Thiago, esse aqui é o seu Atari e ele já está funcionando. Esse é o resultado final. A imagem está muito boa. Vou trocar de cartucho. As cores estão bem bonitas. Aqui no River Raid 2 dá para ver bem as letrinhas também. Tudo perfeito. Agora para finalizar o vídeo, o clássico Pac-Mé. Seleção de jogadores. Então é isso, espero que você goste do resultado final do seu aparelho. Agradeço pela confiança, um abraço e fica com Deus. Até mais! Tchau!